Cupom de desconto da LG, acabou de sair a lista completa e atualizada diretamente do site da fábrica da LG que vai ter frete grátis, então já é uma economia gigantesca no frete, 12 vezes sem juros no cartão então se não paga juros e se você quiser pagar no Pix galera, vai ter um desconto muito legal galera são esses cupons aqui que está vendo na tela, você pode estar pegando, só que esses cupons só são aplicáveis se você for pelo site www.cupompromocional.com, aí você pode procurar o símbolo da LG aqui os links estão na descrição, no comentário fixado para você resgatar o cupom ou coloca aqui LG, dá um espaço e dá enter, beleza? aí você vai clicar aqui, cupom LG, mostrar cupom, beleza? espera o carregamento, ele vai te mandar para esta página aqui galera, para você pegar os cupons atualizados da LG bacana? dessa forma você consegue pegar, você clica aqui, ir para a loja tá vendo aqui? clica aí para a loja, caiu aqui e pega esses cupons que te dão um desconto muito grande para as compras da LG galera, deixa o like, se inscreva no canal, todos os links oficiais na descrição fui! Música Música